O baile em Assunção, capital do Paraguai 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 São indentes e só vai gravar Como são dentro de uma tarra Mais quatro lados, vai cagar Galopeira, galopeira e também de conversar Vai pra lá, vai pra lá Agora você é galopeiii! Chão pronta que eu nunca mais esquecerei Talvez Minha saudade, minha felicidade Paraguai eu voltarei Minha felicidade, Paraguai eu voltarei